Curso de Massoterapia Ayurveda com o Tiago. Namastê. Namastê. Perguntas extras. Primeiro, a questão do estado mental de quando... Ah, eu não sei se eu estou meditando, eu não sei se aquilo dali é meditação, se estou dormindo, etc. Definição de estado de vigília. Um estado onde você acredita estar muito consciente do que está acontecendo contigo. Definição do estado de sono. Definição onde você acredita que você não está nada consciente daquilo. Definição de um estado de sonho. Onde você está dormindo, mas ainda existe atividade mental significativa. E fora esse, tem o perão, o meio que sonâmbulo também, mas isso é só um meio do caminho entre uma hora. Existe um outro estado de consciência, que é um estado onde você está tão relaxado quanto dormindo, e tão presente quanto acordado. Que a gente chama isso de estado meditativo. Então, é a descrição de que você está ali, e você meio que não está, mas está. Você escuta o que o terapeuta está dizendo, mas você não está exatamente se entendendo tudo de uma forma tão clara. Você está num estado grande de relaxamento e de consciência das coisas que estão acontecendo ao redor. Não necessariamente meditação é um negócio que você tem que estar completamente absurdo, e assim, explodir uma bomba do teu lado e você não escutou. Isso não é necessariamente a ideia. Tanto é que a representação de Shiva, e Shiva é o maior dos meditantes, assim, ele tem uma cobra enrolada no pescoço que está sempre acordada. Isso significa que, ainda que a consciência esteja voltada para dentro, ainda há algum grau de sentidos para fora. As cobras na cultura védica também representam a capacidade do sentido e da presença. É difícil você ficar na presença de uma cobra e não ficar ligada. É difícil uma cobra ficar na presença de você sem ela estar ligada também. Então, ela tem essa energética, vamos chamar assim. Questão da quiropraxia. Existem, no mínimo, três ou quatro tipos de intensidades de terapia com as mãos. Existe uma mais superficial, que a gente está falando. Existe uma mais relacionada ao tecido muscular, que, por exemplo, que é pra pita, que é usando com o pé. Não sei se vocês sabem, mas tem gente que faz mensagem com o pé também. Existe uma mais pra tecido adiposo, que é mais pra quebrar, etc. E existe uma de tração profunda, que, em algum grau, você pode dizer que se assemelha, teoricamente, à quiropraxia. É crânio sacral, quiropraxia, RPG, massagem sueca. Tudo isso pode ser visto através de um filtro vata, pita e caf. Ok? Então, por exemplo, uma massagem que é mais profunda, provavelmente vai agradar mais os pitas. Os vatas, não. Etc. E, em um certo sentido, a quiropraxia, nesse mundo, também é o yoga. O yoga também é RPG. O yoga também é pilates. Ou, se vocês preferirem, o pilates também. Ou qualquer coisa assim. Desde que você esteja com foco em desenvolver consciência corporal. Ok? E a quiropraxia ajuda você a ter consciência na tua coluna. E a coluna é uma das principais, ou talvez a principal estrutura de sustentação de plano no sistema. Ok? Então, a resposta é sim e não. Mas, tudo bem. Que bom. A outra pergunta era? Recomendações ayurvédicas após as refeições. Então, após as refeições, o nosso corpo tende a ficar pesado. De todo mundo. Por conta da comida. Então, a recomendação ayurvédica é evitar que o corpo fique pesado de muito. Mais. Certo? Comer erva doce ou cardamom. Ou tomar chá, se a pessoa fica com muita secura. São coisas boas. Para os pitas, a informação é relevante para todos. Comer. Comer significa aumentar a temperatura do corpo. Metabolismo significa aumentar a temperatura do corpo. Então, quando a gente termina de comer e está num clima que está meio quente, assim. A recomendação ayurvédica é molhar os olhos, molhar a nuca, molhar os punhos. Porque isso ajuda a gente a perder calor rápido. E o calor no olho é extremamente deletério. Então, no final da refeição, molhar os olhos. Ou então, eventualmente, se for um negócio mais elaborado, botar um pouco de chá verde com algodão, assim. Às vezes, é para as pessoas que estão com mais problemas... É, fresquinho. É, fresquinho. Não gelado, mas fresquinho. É, lavar a testa, sabe? Tirar calor do corpo. Não ficar num ambiente onde você depois vai pegar muito sol. Usar óculos escuros para sair do restaurante. É... Procurar não tomar sol na cabeça no final do almoço. Não ser pinta todos. Isso é todos, mas prioritariamente os pitas. Se você for ver, saindo do restaurante, botou óculos escuros, você pode dar o carinho para ele, pita. Não tem dúvida. Tá? A outra pergunta, tinha uma pergunta daqui. Eu perguntei se a pessoa, se for fazer uma mensagem na pessoa, que é levar para o pita. O atendimento. Quando tem misturado agravamento de vata, pita, ou cafra, etc. Muitas vezes você vai ter que dar uma prioridade. Tipo, a pessoa está letárdica, mas também está com muita raiva. Suponho. Agravamento de capa e de pita. O que você faz? Perguntei para ela, o que te incomoda mais? O que está te incomodando mais nesse momento? Ah, o inchaço está me incomodando mais. Se você vê que ele não tem uma chance de te matar durante a sessão, por conta do... O terapeuta ainda não é escravo do que é a demanda da pessoa que está ali. Mas, leva bastante consideração. Certo? Então, muitas vezes o que vai acontecer, como por exemplo hoje, a gente vai fazer uma demonstração de vata de uma pessoa que está com o pita agravado. Então, ao invés de ser óleo de gergininho, eu vou usar óleo de coco. Ao invés do óleo estar quente, eu não vou aquecer o óleo. Mas as manobras eu vou mostrar de vata. Porque o vata dela também está agravado. Então, ao longo do tempo, você sabe as características de vata, de pita, de kafa. E você sabe que, assim, por exemplo, tanto pita quanto vata são tratados pelo atributo do pesado. Tanto pita quanto kafa são tratados pelo atributo do seco. E tanto vata quanto kafa são tratados pelo atributo do quente. São os únicos que... Então, por exemplo, uma pessoa que está com a agravação de vata e pita vai ser principalmente uma sessão para aumentar o atributo de peso. Porque isso vai resolver os dois sem agravar nenhum. Por exemplo, se você botar quente, ajuda o vata, mas piora o pita. Se você botar seco, ajuda o pita, mas piora o vata. Então, em termos de, assim, duas coisas atuando juntos, sempre vai ter um único atributo que dá conta dos dois. De novo, vata e pita é pesado, é antagônico. Vata e kafa é quente, é antagônico dos dois. E kafa e pita é seco, é antagônico dos dois. Ficou claro ou o almoço ainda está muito no estômago e... Só para ter certeza, se for vata e pita, eu vou fazer uma massagem mais pesada? Vai ter o atributo de pesado e isso não é necessariamente forte. Vai ter o atributo de peso na pessoa. Vai poder fazer, né? Isso, vai ter, mas na sessão você vai ficar mais pesando um pouco em cima da pessoa. E nisso que eu estou fazendo a minha coxa agora é pesado, né? Pesado não precisa ser. Pressão, né? É, isso. Aterramento. E pita é seco? Seco. Quenta agora. Ok? Deu para a galera minimamente acordar? Alguma outra pergunta aí? Data, kafa, quente. Quente, quente. Cadê a nossa amiga perguntadeira? Ainda não voltou? Ela foi na apresentação do filho da escola, esse já vai voltar. Ok, viu? Deixou o recado. Vai fazer mil coisas. Como o pito dela vai ficar assim, é, hoje 51 mais 3. Consegui. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre qual é a parte da demonstração que a gente vai fazer aí, lá embaixo, e mãos à massa. Ok? Eu vou escrever ali no flipchart. Certo? E aí quer fazer um curso na sua cidade? Entre em contato com o curso da iorveda arroba gmail.com 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 Obrigado.